Música Olá, veja no Jornal da Manhã de hoje. Tecnologia ajuda na fiscalização de calçados. Belo Horizonte tem queda de preços em abril, mas consumidor não sente. Mais de 5 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal dos aplicativos. O programa pretende gerar emprego e desenvolvimento. Medicina alternativa pode ajudar nos sintomas da dengue. E ainda, economia colaborativa tende a crescer no Brasil. Música Música Uma iniciativa quer chamar a atenção para a importância da manutenção dos passeios para pedestres. É a Calçada Cilada. Com a ajuda de um aplicativo, as pessoas podem denunciar os locais mais danificados e que oferecem perigo. A campanha dessa semana foi na região hospitalar de Belo Horizonte. No meio do caminho tinha um buraco, muitos buracos. Quem anda a pé em BH tem que estar de olhos atentos e equilíbrio em dia. A má conservação das calçadas é um problema na cidade. No Belo Horizonte está lotado de buraco, principalmente aqui perto do hospital, sabe? Tem muito idoso, criança, então é perigoso mesmo. Tem que estar tampado. Calamidade. Muito buraco mesmo pelo caminho. Fácil de acontecer um acidente. Ainda mais quando chove, isso aí é tudo cheio de água. De acordo com o Código de Posturas, que é de 2003, a construção e a manutenção das calçadas é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Em caso de órgãos públicos, é de responsabilidade da Prefeitura ou do Estado. Bom, os responsáveis legais têm que manter as calçadas em bom estado, mas o problema é que falta fiscalização. E nesse jogo de empurra-empurra, o problema acaba caindo nos pés da população. Situação ainda pior para quem tem mobilidade reduzida. Liliane é cadeirante. Nós a acompanhamos em alguns trechos da área hospitalar. Nesse ponto, esquina da Avenida Francisco Salles com a Avenida Brasil, ela literalmente fica presa em um buraco. Em outros trechos, mais problemas. Faltam rampas de acessibilidade. Neste trecho, o poste do semáforo foi construído em cima da rampa. Neste ponto de ônibus, o piso tátil, que ajuda na orientação de quem é cego, leva a lugar nenhum e acaba no meio do caminho. Diversos locais, principalmente a área hospitalar, estão abandonados, estão sem os cuidados que nós pagamos por eles, nossos impostos. E muitas das vezes, a mosaica portuguesa, a pedra portuguesa, ela não é cuidada, não é tratada, é muito dispendioso para lidar com aquilo. Mas existe uma parte da prefeitura e de arquitetura que consideram aquilo como arte. Mas nem a própria norma da BNT, da NBR, considera aquilo como acessível. E para a gente, no meu caso, que sou cadeirante, estou cadeirante, é impossível transitar com os buracos e as aberturas que deixam, os descasos, tanto da prefeitura quanto do proprietário do imóvel. Eles não cuidam. Liliane já abriu uma série de reclamações formais, mas nenhuma delas foi atendida. Mas uma ação na capital pretende aumentar a pressão da sociedade por soluções. Com o nome de Calçada Cilada, a iniciativa reúne denúncias de pontos com problemas. Então a campanha é isso, é para monitorar, na verdade é menos fiscalizar, é mais uma questão colaborativa, de apontar onde as calçadas estão boas, onde elas não estão, e para atentar o poder público dessas áreas. A ideia é que a população ajude cadastrando as reclamações em um aplicativo de celular. Ele se chama Colab e pode ser baixado de graça. Aí é só postar a foto com a localização e detalhar o problema. Os coletivos que organizam a ação vão repassar as informações para o poder público e cobrar uma resposta. E se nem o poder público consegue manter as calçadas bem feitas, que saque a gente possa cobrar isso do privado. A inflação de abril em Belo Horizonte está na contramão do índice nacional. Alguns alimentos estão mais baratos, mas a grande variação dos preços chama a atenção. E a dica ainda é pesquisar. Tudo no geral está tudo muito caro, está uma coisa exorbitante. Fora do comum mesmo, que tudo praticamente está aumentando 100%. Caríssimo. No todo a gente vê que está bem elevado o valor das coisas. Apesar disso, o resultado do IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, levantado pelo IPAD, registrou queda na prévia da inflação do mês de abril. Comparando com as últimas quatro semanas, é esse diagnóstico de uma queda de menos 0,19%. Mas no ano, o acumulado ainda é de alta, de 2,02%, e nos últimos 12 meses, de 5,19%. Esse resultado mostra que o início do ano já apresentou uma inflação forte, e mesmo tendo essa queda acentuada agora em abril, os preços no acumulado do ano ainda estão positivos, ainda estão maiores do que praticado em 2018. Um dos itens que contribuíram para a queda dos preços foi a batata inglesa. Ela sofreu variação negativa de 16,61% nos sacolões da capital. Mesmo assim, o consumidor ainda precisa ficar atento ao preço dos outros alimentos. Segundo pesquisa do site Mercado Mineiro, os preços dos alimentos in natura podem variar muito de acordo com a região. O chuchu, por exemplo, pode custar de R$ 0,98 o quilo até R$ 3,98 o quilo, uma variação de 306%. É preciso manter ainda cautela, porque ainda temos um cenário de movimento muito lento de retomada na economia. Ainda temos um nível alto de desemprego, ainda temos famílias endividadas, então ainda é recomendado aos consumidores que façam compras conscientes, e sempre que possível pesquisando o preço antes de efetuar a compra. Pelo visto, o consumidor já está seguindo as dicas. A gente tem que escolher aquilo que está mais em condição para a gente, senão não dá conta não. Veja a seguir, mais de 5 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal dos aplicativos. Olá, já estamos de volta. Olha, mais de 5 milhões de brasileiros têm como única fonte de renda o salário vinculado à prestação de serviços feitos por meio de aplicativos de celular. A carreira de bióloga na vida de Renata se resume às fotos e ao diploma. A última marcação na carteira de trabalho é lá de 2009, e nem era na área. Para pagar as contas, ela resolveu transformar a casa em um hotel para visitantes peludos. Para isso, aderiu a um aplicativo de hospedagem de pets. Como parceira, recebe 75% do valor da estadia, paga pelo dono do bicho. 25% ficam com o aplicativo. Os clientes ainda contam com um seguro para eventuais despesas com veterinário. A alternativa de renda virou um bom negócio, especialmente para ela, que gosta de animais. Sim, ajudou muito, porque eu estava fora do mercado de trabalho já há algum tempo. Cuidar de cachorro e gato é uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu vi nesse aplicativo a salvação, assim, né? Para essa coisa financeira mesmo. É juntar útil ao agradável, uma coisa que eu sempre gostei e eu receber por isso. Então foi, assim, muito bom para nós aqui, todos aqui em casa. Perto dali, o patrão agora é o smartphone. Na Savasse, região centro-sul da capital, é um vai e vem de entregadores que estão a serviço de vários aplicativos de entregas. E nem precisa de moto. Muitas vezes, a comida chega com a força das pernas. Israel ganhou uma bicicleta para trabalhar com entregas há duas semanas e já sente os desafios do serviço. Se não fosse isso, ele nem teria o que comemorar no dia do trabalho. E aí dá para fazer dos dias ruins aí, faz uns 40, talvez uns 30. No dia bom, talvez faz mais do que isso. Então fica uma variável até boa. E se está ganhando o seu jeito, está ganhando exercício também, né? Vou viver até os 150 anos agora, desse jeito. Morro puro. O entregador vai ganhando pão. O empresário também é beneficiado. Sempre que a demanda aumenta, Rafael recorre aos aplicativos para fazer as entregas dos sanduíches, sem se preocupar com encargos trabalhistas. É uma vantagem muito grande ter esses aplicativos como parceiro e eles terem todos esses encargos trabalhistas dos motoqueiros. Porque hoje, praticamente 60% das nossas vendas vem dos aplicativos. Então, para nós, microempreendedores, ter todos esses encargos trabalhistas com motoqueiros disponíveis, principalmente no momento de baixa procura, para a gente é complicado. Se não tem a carteira de trabalho assinada, o jeito é se virar com a tecnologia. Mais de 5 milhões de trabalhadores brasileiros estão vivendo exclusivamente por conta dos aplicativos. É a tábua de salvação de muita gente. E, como tudo na vida, tem seus prós e contras. A nova realidade da economia garante oportunidades, mas poucas garantias. Os trabalhadores têm que pensar no futuro, conforme orienta este economista. O dinheiro vem na tela do celular, mas a estabilidade já é outra história. Então, é necessário um planejamento, é necessário que a pessoa tenha um senso de investidor, de empreendedor, verificar o que ela precisa, qual que é a realidade, e principalmente pensar a longo prazo. Ok, eu tenho minha renda hoje, mas é daqui a um, dois, cinco anos. O que eu vou fazer? Então, ela tem que pensar nisso, ela tem que planejar direito isso, e pensar a longo prazo. se ela realmente quer estar naquele lugar, ou se ela quer ir para outro. O governo federal lançou em Belo Horizonte o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos. A ideia é mapear os entraves que prejudicam o desenvolvimento da economia local, e apresentar soluções em prol da competitividade. A solenidade na cidade administrativa teve a presença do governador Romeu Zema, de secretários de Estado, representantes nacionais do SEBRAE e do governo federal. Reuniu cerca de 300 empresários que participam do lançamento do programa e do aplicativo Mobiliza Brasil. A intenção do governo federal, em conjunto com os estados e municípios, é a de mapear todos os entraves que prejudicam o desenvolvimento e a produtividade nas empresas brasileiras. Nós estamos finalizando alguns estudos do E-Social do Bloco K para implementar uma simplificação que retire tudo aquilo que representa um custo oculto para as empresas e que, ao mesmo tempo, não traga benefício nenhum. As propostas do governo federal com o propósito do SEBRAE, certamente vai alavancar, não só o empreendedorismo, através dele vem o desenvolvimento e, através do desenvolvimento, a geração de emprego. O governador Romeu Zema destacou que muitas situações atrapalham o desenvolvimento nas empresas em Minas. Eu fui empresário, varejista, até três anos atrás e posso afirmar que eu dedicava mais tempo a entender a regulamentação, a tributação do que propriamente a atividade varejista. Eu virei mais um especialista em atender exigências governamentais do que em atender o meu cliente. Ainda na avaliação do governador mineiro, quanto mais as ações forem simplificadas, mais empregos podem vir. Isso tudo não é para beneficiar negócios. Isso é para gerar empregos. Lembrando o que foi dito. São 13, 14 milhões de desempregados nos números oficiais, mas sabemos que o número é muito maior. Tem o sobreemprego, o emprego precário, etc. Então é urgente nós pagarmos essa dívida social. E não é tolhendo a atividade de quem gera empregos dificultando o que nós vamos estar resolvendo. O Jornal da Manhã faz um intervalo bem rapidinho. Já já estamos de volta. O aumento dos casos de dengue coloca Minas Gerais em situação de alerta. A cidade com maior número de casos no estado é Betim, na região metropolitana. Cerca de 14 mil já foram confirmados. E com a lotação das unidades de atendimento, meios alternativos de tratamento vêm sendo utilizados. Mas será que eles funcionam? A epidemia de dengue que atinge Betim, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, já causou oito mortes este ano. Outros seis óbitos ainda estão sob investigação. De janeiro até o fim de abril foram confirmados 13.998 casos da doença. 80% dos focos do mosquito estão nas residências e nos lotes vários. A suspeita da doença tem levado centenas de moradores diariamente aos postos de saúde e à UPA na região central da cidade. Bom gente, a situação é essa. Todo posto médico a gente leva, trabalha com o aplicativo. A gente é orientado a deslocar o pessoal para um outro posto. E todo lugar que a gente chega é isso aqui. Está lotado. E na luta contra a dengue, Betim também tem buscado alternativas para ajudar a diminuir os sintomas da doença, como a dor, a febre e manchas pelo corpo. Para isso foram criadas duas unidades de hidratação, como esta aqui do bairro Espírito Santo. As novas unidades estão recebendo os pacientes encaminhados dos postos e da UPA. Como é o caso da Sabrina, que deu luz a um bebê de apenas 28 dias. Comecei a passar mal assim, do nada. E aí ele me trouxe hoje para ver, para fazer os exames, para confirmar mesmo se é dengue. Porque como está pegando todo mundo, né? A Sabrina, que mora no bairro Jardim Teresópolis, onde há alta incidência de casos, está até com medo de voltar para casa. A situação realmente está muito crítica. E assim, a gente teme mais pelas crianças do que pela gente mesmo, porque eu estou com um bebê aqui de 28 dias. E assim, a gente que é adulto não aguenta, assim, é muito forte a dor, os sintomas são muito fortes. Então, eu morro de medo dos meus filhos pegarem, porque eu tenho um de 3 anos também. Então, para mim, está sendo bem complicado. Mas aqui, além dos cuidados, como o soro e a medicação tradicional, durante uma semana, os pacientes também passam por um tratamento homeopático. Os médicos que utilizam o programa Farmácia Viva do Ministério da Saúde indicam o Eupatorium Perfoliatum, extraído da planta de mesmo nome, que pode auxiliar o corpo a se recompor da dengue. Nós, em Betim, optamos pela administração em gotas, porque é fácil de manipular, é fácil da pessoa ingerir e é mais rápido da Farmácia Viva produzir. Então, quem desejar receber esse medicamento homeopático hoje deve procurar o posto de saúde mais próximo da casa deles, levando uma garrafa de água mineral, que deve estar obrigatoriamente lacrada. E, de acordo com o tamanho da garrafa, pode ser uma garrafa de 300, de 500 ml ou de 1 litro, o profissional que estiver no posto vai adequar a quantidade de gotas. Na avaliação deste infectologista e professor de medicina da UFMG, as indicações de fitoterápicos e homeopáticos são válidas, desde que sejam usadas como complementares aos medicamentos tradicionais no tratamento da dengue. Quando indicado pela equipe de saúde, que tem conhecimento daquele medicamento, que tem conhecimento das suas contradigações e efeitos colaterais, eu acho que é seguro e pode ajudar o tratamento, sim, juntamente com os usos do paracetamol para baixar a febre, a hidratação oral frequente, como eles vêm fazendo isso lá em Betim. O médico também indica outras formas alternativas para prevenir e aliviar a dengue e seus sintomas. Para prevenir é o caso de controlar os criadores do mosquito, se é evitar o lixo, que a gente já está cansado de falar sobre essa questão. E pessoalmente usar os repelentes. Tem vários repelentes que podem ser usados de forma segura e eficaz para impedir a picada do mosquito. Eu acho que o suco de ame também tem um papel interessante que acaba hidratando aquela pessoa. Ela hidrata, oferece energia, carboidrato, um pouco de alimentação, mas sempre lembrando que tem que ser sob supervisão da equipe de saúde. Em tempos de emprego formal escasso, cada vez mais brasileiros estão apostando na chamada economia colaborativa para se manter no mercado de trabalho. Segundo analistas, esse mercado tende a aumentar porque além de renda, ele também promove a sustentabilidade. Dividir carros, casas, bicicletas e até mesmo um armário de roupas. Todos esses negócios só são possíveis graças à economia criativa. A ideia aqui é oferecer bens e espaços que estão parados para outras pessoas. Assim, a economia gira. A Dayane é empresária em um co-working. Para ela, esses novos locais de trabalho só oferecem vantagens. A economia colaborativa é um tipo de negócio que faz o mercado girar dependendo de outras pessoas. seja compartilhando espaços, carro, pessoas, tempo, objetos e assim vai. Então, a gente tem desde o co-work até um armário compartilhado. Você quer emprestar ou alugar alguma coisa para uma pessoa. Então, você está realmente pagando e usando pelo que você realmente precisa. No universo da moda, o compartilhamento é tendência que veio para ficar. Esta loja é especializada em alugar vestidos de festa de pessoas que estão com as peças paradas em casa. O negócio começou há sete anos e a expectativa para este ano é levar a marca para outras cidades. Para mim, a importância disso é dizer que a troca hoje, o aluguel, o compartilhamento é sustentável. É importante para o ambiente como forma de um modo geral. Segundo dados da pesquisa Economia Colaborativa e os Impactos do Consumo, mais de 60% dos entrevistados veem nas empresas colaborativas uma forma de conseguir ganhar mais espaço no mercado de maneira inteligente. E mais de 70% dos entrevistados também acreditam que estes negócios tendem a aumentar no país. Eu acredito que um dos principais benefícios de trabalhar em co-working são os custos reduzidos e a chance que você tem de conhecer novas pessoas, de interagir com outros mercados, de fazer negócios mesmo e oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional também. O mundo mudou, né? Nós não temos aquele trabalho tradicional, onde eu fico aqui sentado atrás da minha mesa, esperando o cliente chegar. Na verdade, existe uma colaboração, uma rede de colaboradores. Então, se eu ofereço um determinado serviço, o meu vizinho também oferece um serviço que eu não tenho dentro de casa, eu acabo juntando, me unindo a ele para colaborar mutuamente um com o outro e atender a demanda do cliente, atender a desejo e necessidade do cliente. E por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto